Olha gente, você que gosta de comprar carne e leilão, o Portal Diário do Aço vai mostrar para vocês aqui os carros da Copasa que vão ser leiloados e já podem ser visitados aqui na Ete, do bairro Castelo, na saída de Ipatinga para o aeroporto de Santana do Paraíso. São 112 carros, a maioria deles é estrada, picape estrada da Fiat, situação dos carros aí que vão a leilão, 112 utilitários estão aqui para serem visitados, uma olhada aí no panorama. O legal de vir aqui é que você pode ver aí o carro de perto, a situação do carro, aqui em cima, esse aqui por exemplo, lance inicial 7900. É só lembrar para você que a visitação está aqui na estação de tratamento de esgoto da Copasa, que fica na saída de Ipatinga. para Santana do Paraíso. O horário da visitação é de 8h30 às 11h30 da manhã e depois retorna a 1h30 e vai até às 17h. para o aeroporto de Santana do Paraíso.